Bem no tronco da jabuticaba começou a sua floração e aqui está a beleza flutificando e florando madurando ao mesmo tempo são verdes são flores são verdes são maduras Encanto da natureza para quem gosta de apreciar aprecie aí meus amigos se gostar não esqueça de deixar aquele delicioso like muito obrigado meus amigos a todos vocês por mais esse pequeno vídeo beijo no coração e até o próximo